Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado o fim de semana, que foi um pouquinho mais comprido, certo? Com a segunda-feira de feriado, que foi ontem, que foi o aniversário da nossa cidade, Guaíra, tá? Portanto, vamos começar nossa semana hoje, nossa aula 6, terça-feira, tá ok? Vamos continuar utilizando a apostila e explorar em atividades 2, tá? E vamos lá para a página 19. Lá na página 19 vai ter uma pintura, que é a do Quintal da Vovó, de Ana Maria Dias. Antes de nós vermos o que tem nessa pintura, a tia Jéssica vai ler um poema para vocês, que é o Jardim de Dona Clara, que fala assim, Dona Clara, muito cuidadosa, tinha um jardim de flores, todas elas muito belas. Tinha as vermelhas, as brancas e também as amarelas. A muito sorridente Dona Clara, enquanto suas lindas flores regava, apreciava a bicharada animada, que por todo o jardim se apressava. Eram os seus saltitantes cachorros e também as barulhentas araras. Sentada em seu jardim, Dona Clara, com seus olhinhos miúdos, ria, ria e ria, vendo tanta vida e também tanta alegria. Que poema lindo esse, né? Que fala da Dona Clara em seu jardim. E olha que coincidência essa pintura no Quintal da Vovó, que também acontece no jardim dela. E essas crianças estão muito felizes brincando no jardim, não estão, crianças? O que mais que tem nesse jardim? Ai, tem uns cachorrinhos brincando, né? Tem, tem os cachorrinhos que falou no poema, que a Dona Clara disse no poema, que são os cachorrinhos saltitantes. Tem alguns passarinhos voando lá em cima, perto da igreja, que também falou no poema, que são as araras barulhentas. Tem as flores que a vovó está regando, que também falou no poema, que a Dona Clara cuidava das flores com muito amor. Certo? Que legal, então, esse poema retrata o que está acontecendo nessa pintura. As crianças brincando, os cachorrinhos correndo, e a Dona Clara, que é a vovó, regando suas flores. Lindo, né? E eu quero que vocês contem agora, para a família, quem, o que vocês sentiram ao ver essa pintura. Vocês ficaram felizes? Ficaram tristes? Gostaram de ver? Vocês queriam estar ali? O que vocês acham que poderia estar faltando nessa pintura, nesse jardim? Esse jardim está muito alegre, muito feliz. Vocês acham que falta alguma coisa? Depois que vocês contarem para os papais de vocês, eu quero que vocês desenhem na folha de linguagem plástica o jardim dos sonhos de vocês. Então, eu quero que vocês façam tudo o que vocês gostariam que tivessem nos seus jardins, tá bom? Por exemplo, ah, eu queria que no meu jardim tivesse muitas flores e um parque de diversão, ou muitas flores e um cachorrinho, ou muitas flores e minha família. Então, eu quero que vocês desenhem, pode usar o material que vocês quiser, tá bom? E eu quero também que depois vocês contem para a mamãe o que vocês gostaram nesse jardim, o que vocês pediram para ter nesse jardim, tá? Que ela vai anotar no cantinho para a tia Jéssica depois ver, tá bom? Façam bem lindo que eu vou ficar ansiosa esperando para receber o resultado do jardim de vocês, tá bom, meus amores? Por hoje é só, um beijo bem grandão no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã!